O progão da vó ximinha, já não mesmo por seus panos Já não tem a cor barranca que tinha nos outros anos A vó ximata a vedinha desde manhã a manhãzinha Pedi licença ao romante e não passo nada a prate Rasga as estradinhas na areia, na areia Rasga as estradinhas na areia, na areia Lá vai para o cajueiro, que se levanta o taneiro No roteiro dos caminhos, de gente que vão pra baixa Nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras Dessa nova geração, da avenidas de Alcatrão Vazem o fraco progão da velhinha quitandeira Vazem o fraco progão da velhinha quitandeira Nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras Dessa nova geração, da avenidas de Alcatrão Vazem o fraco progão da velhinha quitandeira Vazem o fraco progão da velhinha quitandeira Mamauê Qua que, maquesu, maquesuê Qua que, maquesu, maquesuê Qua que, maquesu, maquesuê Qua que, maquesu, maquesuê Nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras Dessa nova geração, da avenidas de Alcatrão Fazem um fraco progão, da velhinha quitandeira Fazem um fraco progão, da velhinha quitandeira Mamauê, quaque, maquezu, maquezuê Quaque, maquezu, maquezuê Quaque, maquezu, maquezuê Quaque, maquezu, maquezuê